Foram duas testemunhas da acusação, quatro testemunhas do juízo e 39 testemunhas da defesa, cumprindo exatamente, como eu disse há pouco, o ritual estabelecido. Sabemos que existem várias formas de prova no processo. Uma delas é a prova testemunhal. Temos provas documentais que estão sendo acostadas com documentos nos autos. Tem uma prova pericial que foi feita e agora teremos na próxima semana o depoimento dos peritos. Portanto, a fase de instrução continua aberta. Na semana que vem teremos, na terça-feira, uma audiência com a junta de peritos, também os assistentes técnicos, quer da acusação, quer da defesa. E no dia seguinte, o último ato da instrução, que está previsto o eventual depoimento da senhora presidente da República. Aí sim se encerra a instrução para o início das delegações finais.